Esse carro foi tirado do zero pelo meu pai, na própria cidade de Uberlândia, né? A vida inteira eu sempre pedia para andar na caravana, então era o carro para mim, era o meu carro de passeio, era o meu carro de viagem, era o meu carro de tudo, né? Com a grata felicidade, quando eu fiz 18 anos, o meu presente foi a chave da caravana, né? Então, fiquei muito feliz e honrado, então é um carro totalmente original, a única coisa que eu modifiquei nela foi os pneus, eu coloquei os pneus Hankook, né? Para dar uma estabilizada e mais visual mesmo, mais jovem e tudo mais, e a placa preta, a placa preta, eu tenho um ano que eu coloquei a placa preta, é um carro que só me traz grandes alegrias, né? Fico louco para chegar no meu final de semana, para eu poder andar, poder divertir com a família, com os amigos, é o tipo de veículo que só me traz felicidade, então é isso, é um carro 1989, placa preta, seis cilindros, né? Com tudo original, única modificação, os pneus Hankooks, e um grande presente do meu pai, que vou levar para a vida inteira.